olá pessoal do youtube hoje vou estar passando a dica de como você fazer a instalação para o seu grampeador olha aqui aqui está a chegada do ar vim direto do compressor o uso foi pvc aqui tem um nípeo de metal tem um joelho de meia com misto nem tem um nípeo de meia aqui com bico aqui tá foi usado um bico nem os pedaços de mangueira aqui você pode estar cortando dois pedaços com 60 centímetros você vai estar colocando a braçadeira nem o bico nem e apertando aqui também do outro lado aqui já outro aqui aqui não aqui é um é um bico né com rosca engatar engatado no medidor de pressão e aqui o medidor de pressão aqui o reservatório de água esse aqui do óleo aqui você controla né controla a pressão para o grampeador você está usando e foi fixo para fixar ele foi colocado um toco grampeado na parede vem com outro toquinho para fixar aqui aqui a saída para estar ligando na saída foi quatro saída pode ver uma lá a outra aí lembrando se você ainda não é inscrito no canal se inscreva no canal ativa o sininho para estar recebendo todas as notificações a saída aqui o engate aqui o óleo tem que estar só pingando aqui com esse tubinho a medida que vai usando ele vai pingando não deixa ele tá pingando direto senão passa muito óleo para a mangueira aí vai dar sujeira no grampeador é formal o para a gente ali a o i o o Obrigado.